Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E hoje nós temos programação aqui na rede. Já já teremos a participação da nossa querida professora Ana Tati, que é especialista em brincadeiras. No mês de outubro, mês das crianças, não poderia ser diferente aqui na rede. Somos todas crianças também. Vamos nos divertir, vamos falar bastante sobre a importância da infância, vamos relembrar aspectos da nossa terceira semana Rede Pedagógica, uma formação à distância 100% gratuita e com certificado de 80 horas, onde nós tratamos justamente dessa temática, as brincadeiras e jogos. Claro que nós tratamos mais no âmbito da educação, mas nós sabemos que as brincadeiras e os jogos, é claro, fazem parte da nossa vida, da nossa história, das nossas memórias e por isso mesmo tem bastante relação com a nossa formação, formação, é, formação enquanto seres humanos, enquanto pessoa, né, no que diz respeito a mim, ao outro e a nós todos, assim como está na Base Nacional Comum Curricular. Olá você que está chegando aqui, muito boa noite, que bom que nessa noite de sábado nós podemos contar aqui com a presença de muitos de muitos de vocês para participarem conosco dessa transmissão ao vivo. Se você tem um amigo ou amiga que ainda não segue a Rede Pedagógica, aproveita, ou que segue também, né gente, porque tem muita gente aqui na rede, aproveita para convidá-lo para assistir essa live antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje. Você pode clicar nesse aviãozinho que aparece na sua tela, aí vai te mandar um DM, um direct, uma mensagem, como um aviãozinho de papel, que também é uma brincadeira, para que o seu amigo saiba que essa live já começou e se ele se interessar pelo assunto, também participar aqui com a gente. Deixa eu ver vocês nos comentários. Olá, olá, muita gente chegando, boa noite, muitos coraçõezinhos aqui subindo na tela também, muito obrigada. Boa noite, sejam bem-vindos. Olha, tem muita gente que está participando pela primeira vez aqui de uma transmissão ao vivo, né, da Rede Pedagógica, porque a Rede Pedagógica é muito grande e todos os dias ela cresce ainda mais. Nós completamos recentemente aqui a marca de 700k, 700 mil seguidores no Instagram da Rede Pedagógica. Se não me engano, hoje já somos 713 mil, é isso mesmo? 705, tá vendo só, gente? Passa rápido aqui na rede. Todos os dias são milhares de pessoas que passam a fazer parte da Rede Pedagógica, porque a Rede Pedagógica não é apenas um Instagram, não é apenas um conjunto de mídias e redes sociais, é muito mais do que isso. Juntos nós somos uma comunidade, não é verdade? Uma comunidade colaborativa, construída diariamente a muitas mãos, onde a sua participação tem toda muita importância. Se não fosse por cada um de vocês e por vocês todos, a Rede Pedagógica não existiria, a Rede Pedagógica não seria a mesma, não é verdade? Esse espaço é um espaço de vocês, construído por vocês, para que nós possamos juntos transformar o mundo por meio da educação. Se você está aqui com a gente, eu tenho certeza que você também acredita nisso. Compartilhamos todos desse propósito, buscamos uma educação de qualidade, uma educação para todos, uma educação que possa ser realizada, realizadora, na verdade, né? Transformadora, que faça a diferença não apenas na vida dos nossos alunos, mas na nossa também. Afinal de contas, nós, enquanto profissionais da educação, também nos realizamos na nossa profissão. E o mês de outubro também é um mês maravilhoso para a gente conversar sobre isso, porque é o mês do professor. Vocês não acham engraçado que o mês do professor seja outubro e o mês das crianças também. Coincidência, né? Mas, gente, tem tudo a ver. É claro que tinha que ser uma data, né? Para ser comemorada pertinho, se não juntinho, né? A gente, muitas das vezes, acontece de ser até na mesma semana. O calendário escolar geralmente emenda ali, né? Os dias do dia 12 ao dia 15, não é verdade? para contemplar também a comemoração do dia do professor. Nós não temos um feriado nacional no dia das crianças, nem no dia dos professores, na verdade. São datas comemorativas e no dia das crianças, coincidentemente, como a gente comemora um feriado religioso no Brasil, acaba sendo feriado sim. E nos calendários escolares, né, gente? Pelo menos nos calendários regulares, eu não sei como que o seu calendário letivo vai acontecer esse ano. A gente acaba emendando ali do dia 12 ao dia 15, não é verdade? O professor, ele merece esse descanso. A gente pode curtir com a família, né? E se você tem crianças na família, com as crianças também. Então, mês de outubro aqui na rede pedagógica está cheio de novidades. Eu espero que vocês estejam ligadinhos para participar de tudo aqui com a gente. E já vou aproveitar para dizer também que vai rolar um super sorteio amanhã aqui na rede. Você já viu o nosso post especial de 700 mil seguidores? Ele está nos stories da rede pedagógica, está no feed também, gente. É uma foto oficial de sorteio onde amanhã nós vamos contemplar 14 ganhadores, é? Serão 14 ganhadores no sorteio de amanhã. Todo mundo vai levar para casa kit rede pedagógica. Você já conhece o kit da rede? Gente, o kit da rede tem camisa igual essa que eu estou usando aqui, ó. Uma camisa polo bordada na frente e nas costas. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Está vendo aí, ó? Nas costas a gente tem a hashtag Faço parte da rede. E na frente tem a logo da rede pedagógica que, como eu disse, não é a minha logo, não é a logo da equipe da rede, é a logo de todos vocês, porque vocês fazem parte disso, fazem parte desse movimento. E no kit rede pedagógica tem também 1500 adesivos para vocês utilizarem como incentivo para seus alunos, é incentivos pedagógicos autocolantes, 1500 adesivos, é incentivo para você usar o ano inteiro, é incentivo que não acaba, mas tem também livro no kit rede pedagógica, viu? O kit da rede com a camisa, com os adesivos e com o livro está à venda na loja da rede. Você pode adquirir o seu pelo valor de 50 reais, viu gente? Loja.redepedagógica.com.br Se você adquirir o kit, se você levar para casa, ó, camisa rede pedagógica, não esquece de tirar uma foto bem bonita e mandar para a gente por direct para que a gente possa publicar aqui no feed para mostrar que você faz parte da rede, para mostrar que você veste a camisa da rede pedagógica, tá? Mas se você ainda não comprou, se você no momento não pode comprar, não tem problema, amanhã você tem muitas chances de ganhar, basta seguir as regras do nosso post oficial que está nos stories, está no feed e vou colocar mais tarde também lá no grupo do Telegram. Então se você quiser receber notícias da rede, por meio de mensagens instantâneas, você pode fazer parte desse grupo no Telegram. É como se fosse um grupo bem grandão do WhatsApp, onde participam milhares de pessoas. Mas gente, o Telegram não ocupa a memória do seu celular com as mensagens, mas lá nesse grupo todo mundo pode falar, todo mundo pode interagir. Eu estou sempre lá no grupo conversando com o pessoal e eu mando também alguns avisos lá. De repente tem tanta coisa que você segue no Instagram, você acaba não vendo uma publicação importante aqui na rede, acaba não vendo que a gente tem programado uma live como essa de hoje, ou acaba não vendo também esses posts promocionais com sorteios da rede. Eu mando todos os links lá no grupo do Telegram pra você. Pra participar do Telegram é muito fácil, é gratuito. Você precisa apenas instalar o aplicativo no seu celular. celular, anota aí ó, Telegram. E depois que você instalar o aplicativo, clica na lupa, pesquisa a rede pedagógica e entra pro grupo pra gente trocar uma ideia por lá também, combinado? Se você entrar hoje no grupo, depois da nossa live, eu vou mandar o link do sorteio lá de novo, caso você não encontre a publicação oficial aqui no feed do Instagram. Agora, deixa eu ver quem é que tá com a gente aqui na live e em nome de algumas pessoas que estão aqui ao vivo, eu quero cumprimentar todos vocês. São muitos nomes, gostaria de poder falar todos. Mas vamos aqui, né, sortear alguns. Olá, boa noite, Recavalcante24. 944. Dizendo aqui que ama a rede pedagógica. Na verdade, é o contrário, hein? É a rede pedagógica que ama você. Que bom que você faz parte da rede. Patrícia Aragão. Conceição Ferreira, 944. Cleo, Cleo da Montelo. Maria Sueli. Tá dizendo aqui que quer um kit da rede. Corre lá no post do sorteio pra participar. Pá, Maria Sueli. Boa sorte. Cantinho Mágico de Oz. Olha que delícia. Deve ser uma escola, né? De educação infantil. Dani, professora de educação infantil. Marina Mendes. Ana Dark. Leandro Gilmara. Dione Azevedo. Cícera Rodrigues. Daniela Cotrim. Rosângela. Diana Nascimento Silva. Ângela. Marcele. Frederigo. Cleusa Santos. Vem participar com a gente, Cleusa. Muita gente aqui, ó. Marcando o arroba da rede também. Vem pro grupo, gente. Lá no grupo é legal. Lá no grupo eu posso ver o que vocês estão falando também. E assim, gente. Não é só comunicação da equipe da rede com vocês. Afinal de contas, lá no grupo vocês podem interagir entre si. Né? Às vezes o pessoal troca uma ideia. Ah, tô fazendo meu TCC sobre tal assunto. Alguém tem uma sugestão de bibliografia? Sempre tem, né? Uma alma solidária. Porque, professor, vamos combinar, né? É todo mundo muito solidário. Então, sempre tem alguém disponível pra trocar uma ideia com você lá no grupo do Telegram da rede. Olha só a Jane dizendo aqui que comprou alguns livros na loja da rede. A gente tá aguardando chegar. Já, já chega, Jane. Com certeza já foram embrulhados com muito carinho. E quando chegar, não esquece de tirar uma foto bem legal. Marca a gente nos stories pra gente compartilhar aqui na página. Muitas, muitas, muitas mensagens. Tem gente aqui pela primeira vez também, ó. Tia Cláudia. Muito bem-vinda, Tia Cláudia. Thelma. Olha aqui a Maria Rosemary. Saudades de você, Erick. Eu que tô com saudade, Maria. Maria, ó, participou super na terceira semana na Rede Pedagógica. Eu lembro que ela ficava puxando a minha orelha quando eu demorava pra fazer sorteio aqui. Viu, Maria? Você tá sabendo, Maria, que amanhã eu vou sortear 14 pessoas? Quem sabe não é a tua chance, hein? Quem sabe não chegou a sua hora. Corre lá no post promocional pra participar. Muitas, muitas mensagens. Beijo, Angélica. Tá sempre participando aqui com a gente também. Olha, gente, com o tempo eu acabo decorando o nome de alguns de vocês. Daqueles que são fãs, assim, de carteirinha, né? Que praticamente eu chamo de ajudantes da Rede Pedagógica. Eles ajudam até a responder os comentários na publicação. Eu tô na live. O pessoal tá perguntando, eles já tão respondendo o que eu mais tenho aqui, né? A gente, como professora, sempre tem um ajudante do dia, né? E eu adoro fazer live aqui com vocês, porque eu sempre tenho também ajudantes do dia na live. Não consigo responder todas as mensagens, mas o pessoal vai perguntando e meus ajudantes aí já vão respondendo. Se você faz parte da Rede há mais tempo, se você tá por dentro de tudo que tá acontecendo, não deixa de ajudar o coleguinha que veio participar com a gente agora, tá? Muita gente comentando aqui também. Olha só, a Ana Dark comprou o kit. Ana, quero ver tua foto com a camisa. Manda pra gente. Todo professor tem que seguir a Rede Pedagógica. Diana. Oi, Diane. Muito obrigada. Olha, tem gente terminando a primeira semana na Rede Pedagógica. Tem gente fazendo a segunda. Olha só você que tá chegando aqui agora na rede. Você precisa saber que nós temos formações continuadas gratuitas. Com certificado. É isso mesmo. Tem muito conteúdo na Rede Pedagógica pra você. Você não precisa ficar só no Instagram ou no Facebook. Nós temos uma plataforma, é um ambiente virtual de aprendizagem, onde você encontra dezenas de formações pra você realizar. Formação continuada, cursos certificados pela Rede Pedagógica. A Rede Pedagógica tem cursos à venda e a Rede Pedagógica tem cursos gratuitos, né? Confere lá em www.rped.com.br Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as nossas formações, você pode fazer, por exemplo, a Semana Rede Pedagógica. São gratuitas, né? Então você vai fazer sem nenhum compromisso financeiro. E vai ter a oportunidade de participar de uma formação excelente, completíssima, sem pagar nada. E ao final da formação, você mesmo, você mesma poderá emitir o seu certificado. Nós temos formações de 60, 80 e 120 horas 100% gratuitas. Você não paga nenhum real, nenhum centavo pra ter acesso. É só você se inscrever em www.rped.com.br, tá? São essas Semanas Rede Pedagógica que o pessoal tá falando aí nos comentários, viu? Semana Rede Pedagógica, formação continuada pra você professor, coordenador, diretor escolar, gestor, estudante de pedagogia, atenção, estudante de pedagogia pode utilizar o certificado da rede como hora complementar, viu? Na faculdade. E mais, gente, do que o certificado, vale a experiência. Porque nas formações da rede, vocês vão encontrar especialistas, mestres e doutores em educação. Gente muito especializada, que tem muita experiência. Gente que é referência no Brasil e até no exterior. Já participaram conosco? Por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, Celso Antunes, conhece o professor Celso? Pois é, já já vou falar dele de novo. Celso Antunes, professor, escritor de mais de uma centena de livros na área de educação, né? Palestrante. Já participou com a gente também? Marcelo Taz, comunicador. É, sempre participa aqui com a gente. Inclusive, tem um curso destinado a professores na plataforma da rede, o músico e compositor Paulo Tati, da palavra cantada. Você gosta da palavra cantada? Então, fica ligado aqui na rede. O Paulo tá sempre com a gente. Tem um monte de lives legais com o Paulo Tati, que você pode assistir no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Todas as nossas lives estão organizadas no YouTube pra vocês. Então, se você quer ver, quer dar uma olhadinha nos nossos conteúdos anteriores, você pode acessar o YouTube da rede. Quem já participou aqui na Rede Pedagógica também, das nossas formações continuadas, foi o professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal. Se você fez pedagogia, você sabe de quem eu estou falando. José Pacheco faz parte aqui da Rede Pedagógica também. Viu, gente? Olha, aqui na rede a gente já teve Ilan Breno, né? Que é escritor de literatura infantil super conhecido, que tem livros maravilhosos. Livros, inclusive, histórias, né? Que você pode trabalhar com seus alunos aí no mês das crianças. E participou com a gente também aqui, algumas vezes, Maurício de Souza, cartunista, que dispensa, de fato, apresentações, né? Ele teve aqui com a gente em dois momentos diferentes e foi super bacana. Se você quiser assistir as entrevistas com Maurício de Souza, você pode acessar o YouTube da rede ou já se inscreve logo, né? Na formação, porque aí você vai fazer tudo e vai garantir certificado gratuito de participação. O YouTube da rede é muito fácil de encontrar. Aliás, tudo da rede é fácil de encontrar, gente. É só pesquisar Rede Pedagógica. A rede pedagógica, ela tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, no LinkedIn. E a gente tá também, onde mais, onde mais? No Twitter. E estamos no TikTok. Se já tem o TikTok no seu celular, a moçada tá toda usando. Eu tenho certeza que os seus alunos, né? Se eles já têm idade pra manusear aparelho celular e desde... E as crianças começam muito cedo a usar celular, ainda mais agora, né? Com aulas remotas até os pequenininhos da educação infantil. Se você não usa o TikTok ainda, professor, tá errado. Tem que entrar pro TikTok, tem que conhecer essa rede social que tá fazendo a cabeça, né? Da criançada, dos nossos adolescentes. A rede pedagógica também tá lá no TikTok. Você pode ir lá participar e se divertir com a gente. É uma rede social muito engraçada. A gente faz piada, a gente faz dublagem. E a gente coloca também conteúdo educativo e informativo pra vocês. Segue a rede pedagógica lá no TikTok. Se você ainda não tem TikTok, instala o aplicativo. E marca a rede pedagógica na sua publicação que eu quero ver você fazer dublagens engraçadíssimas lá. Combinado? Gente, olha só. Tô recebendo o aviso aqui de que a professora Ana Tati, especialista em brincadeiras, já tá prontíssima pra nossa live, pra nossa transmissão ao vivo. Então a gente vai falar sobre brincadeiras. Mês das crianças. E gente, a Ana é uma pessoa de referência na área. Ela é de fato uma pesquisadora. Com a Ana a gente aprende brincadeiras do mundo inteiro. E brincadeiras que trabalham em diversas áreas do conhecimento. Que trabalham em diversas competências, diversas habilidades. E não só isso. A gente aprende muito mais também sobre teoria, a importância das brincadeiras. Eu vou adicionar a professora Ana aqui na nossa transmissão. E como vocês têm uma energia assim muito legal, quero todo mundo dando as boas-vindas. Boa noite. Quero muitos coraçõezinhos subindo aqui na tela. Combinado? Posso colocar a professora Ana aqui com a gente? Deixa eu ver se ela já chegou. Deixa eu ver se ela já chegou. Professora Ana Tati. Vamos ver. Pronto. Ana, já vou te colocar aqui na nossa live. Te esperando. Olha ela aqui. Já estou vendo o teu comentário aqui, Ana. Eu estava chamando lá no Instagram, Brincadeiras e Jogos, mas já estou abrindo aqui contigo. Ana, você já vai aparecer ao vivo, hein? Opa! Olha ela aí! Tudo bem, Ana? Tudo bem, Erika. Que prazer nesse dia de aniversário do Edivaldo. Ah, é? Aqui na Rede a gente está em festa hoje, aniversário do Edivaldo aqui, né? Um dos cofundadores da Rede Pedagógica. Já teve bolo, já teve parabéns. E agora tem que ser brincadeira, porque senão nem vai aparecer festa de aniversário, né, Ana? É isso mesmo. Então, parabéns ao vivo? Ah, podemos sim, com certeza. Já estou subindo aqui um monte de mensagens pra você, Ana. Eu vi uma bem grandona assim, ó. Maravilhosa! Êêê! Que massa, que massa. Já estava com saudade, Ana. Você está ouvindo bem, é? Eu, Erika? Estou te ouvindo bem. E eu? Como é que estou aí, Gualdi, pra você? Eu estava te ouvindo melhor quando eu não tinha entrado. Então, pouco baixo. Ah, quando entrou, ficou mais baixo, não é? Ficou. Mas aí eu vou esperar o feedback aqui do pessoal nos comentários. Se eles estiverem escutando nós duas bem, aí a gente segue. Senão, a gente faz algum ajuste, combinado? Combinado. Hum, Ana, me conta. Todo mundo está aí na expectativa, né? Vai chegando o dia das crianças, professores também querem inovar com a meninada. Propor, né? Brincadeiras que as crianças possam fazer. Inclusive, claro, né? Nesse contexto de aulas remotas. A gente sabe que algumas escolas estão voltando progressivamente, devagarinho, com todos os cuidados necessários. Mas a criançada está ficando muito em casa, né, Ana? E aí, você acha que essa coisa de ficar em casa atrapalha a brincadeira? Ou pode ser uma oportunidade pra gente aprender brincadeiras diferentes? Bem, eu acho que a gente... A gente não. As crianças estão muito prejudicadas. Eu entendo o momento delicadíssimo. Não sei se era a hora de voltar nesse fim de ano, já terminando, né? Com tantas mortes aí. Gente, a imagem da Ana travou pra mim. Não sei se travou pra vocês. Imagem e áudio. Mas, então, vou continuar, tá? Pausou um pouquinho? Eu congelei? Congelou, Ana. Você estava brincando de estafa, Ana? É isso? Você nem me avisou? Você estava brincando de estafa e nem me avisou? Pois é. Então, eu estava falando que eu acho que as crianças estão sofrendo. Os jovens também. Nós adultos, né? Temos mais recursos, eu acho, pra gente aguentar tanto tempo nessa situação tão absurda. E eu acho que esse longo período vai deixar marcas nas crianças, né? E me preocupo muito com essa volta, Érica, muito. Primeiro, por causa do contágio, né? E, segundo, porque se os professores e as escolas estiverem muito rígidos quanto à relação entre as crianças, vai ser muito traumático também. Criança vai querer abraçar a criança, criança vai querer abraçar o professor. E eu acho que uma interferência nesse momento, né? De tanta saudade, de tanto amor, né? De tanta delícia. Criança é corpo, né? Como é que você vai impedir esse tipo de contato, né? Então, eu faço um apelo, né? Que se é pra voltar, vai voltar tendo que haver o abraço, a brincadeira, né? Eu tô vendo tanto absurdo, Érica. Escolas que vão voltar, mas tem grupos que podem ficar juntos, outros grupos não. Ou não pode chegar a um metro e meio da criança, da outra. Quer dizer, isso é muito doido pra uma cabecinha de criança, né? É, jovem ainda eu acho que entende, mas uma criança não entende. Então, eu não sei se é hora de voltar. Mas, esse é o meu recado, assim. Cuidado com coisas radicais, que aí a gente vai acabar alimentando esse trauma, né? Esse trauma que já vai deixar marcas nessa geração. Mas, enfim, o que tá acontecendo de interessante é que eu tô dando... Além das aulas que eu fiz aqui pra BNCC das Brincadeiras, que foi à distância, né? Que eu ensino muitas brincadeiras, eu dou aula também, né? Então, eu dou aula na pedagogia, lá do Singularidades, do Instituto Singularidades, aqui de São Paulo. E, esse semestre, eu tô dando justamente essa disciplina de jogos e brincadeiras. Então, eu ensino algumas brincadeiras, mas eu tenho aprendido muitas brincadeiras que são possíveis fazer pelo Zoom. Isso tá sendo uma grande novidade pra mim, né? Tanto eu vou descobrindo algumas adaptações, que eu posso me relacionar com os alunos. E eles também trazem pra mim depoimentos do que eles estão fazendo. Porque eu tô com um adulto, né? Eu tô na pedagogia, mas eles estão em sala de aula com crianças de todas as idades. Então, a gente tá trocando muito esse repertório de brincadeiras pelo Zoom. E estamos nos divertindo, sabe? Então, eu acho que ainda é possível. Eu posso até depois, em algum momento aqui, trocar essas coisas, essas brincadeiras que eu tenho aprendido. Oba! Vamos querer aprender, sim. E as próprias crianças também vão encontrando, né? Possibilidades, né, Ana? Eu tenho, você sabe que eu tenho filhos, um deles, o mais novo, né? Tem oito anos de idade. E hoje eu fiquei bem satisfeita de vê-lo fazer uma espécie, uma brincadeira, uma dinâmica que ele mesmo inventou, sabe? Ele faz com o colega por videochamada. E eu fiquei bastante satisfeita de ver. Porque aí, ficando em casa, eles usam muito, né? Celular, videogame, jogos eletrônicos. E hoje em dia, a criançada joga jogo eletrônico junto também. O que pode ser até um avanço, né? Porque antes a gente jogava só a gente e o videogame. Agora a gente joga com pessoas que a gente não conhece, mas principalmente com pessoas que conhecem. Eles jogam em rede, né? Então, eles jogam com os colegas da escola, vão mantendo contato. Mas hoje eu percebi que meu filho criou um jogo dele, sabe? Ele fica na chamada de vídeo com um amigo. Eles têm um jogo eletrônico também. E enquanto ele vai jogando, ele vai montando um livro. Ele pegou uns dados, pegou uns papéis, pegou um grampeador. E tem toda uma engenharia que eu ainda não aprendi em detalhes, não. Mas ao longo do jogo, eles vão anotando símbolos. E vão fazendo desenhos e aí completam um livro inteiro. Como se fosse uma narrativa do jogo. Eu achei bem interessante. Depois eu vou tirar um tempinho pra olhar bem de perto. Vou te mandar algumas fotos pra você ver também. Se o pessoal da rede se interessar, coloca algumas fotos aqui no feed. Pra mostrar que a criançada tá aí com a cabeça toda em vapor, né? E eles vão criando também possibilidades. E a brincadeira tem disso, né, Ana? Ela vai passando de mão em mão, de pé em pé, de cabeça em cabeça. E ela vai se transformando também, não vai? Com o tempo? Vai. Vai se transformando e vamos criando outras, né? Como eu trabalho muito com as brincadeiras da oralidade, né? Que vai passando de geração em geração. Elas vão se transformando, com certeza. Mas também tem uma coisa interessante que as brincadeiras, muitas brincadeiras que se brincam no Brasil, se brincam no mundo, né? E a gente não sabe de onde vem. Mas são brincadeiras muito antigas, né? Da cultura popular, né? De cada região, de cada nação. E isso vai passando, né? De geração em geração. E havendo pequenas transformações. Agora também é muito bacana as brincadeiras que vão sendo criadas. Como agora, quem sabe eu faço mais um livro. Eu tô brincando aqui, mas valeria a pena, né? Recolher essas brincadeiras que foram inventadas, adaptadas e criadas para esse espaço, né? Do Zoom ou de outra plataforma, né? Adorei. Vai surgir uma... Rebotas. Brincadeiras. Vamos lá. Já tô cheia de ideias aqui. Adorei. A Ana, gente, piscou, brincou, ela vai fazer um livro novo. Pois é. Essa do Zoom, eu não tava no meu programa. Mas eu tô achando muito curioso isso. Porque é quase uma forma de sobrevivência, né? Criança não está no mundo a não ser brincando. Não há outra forma de estar no mundo. É a forma como ela lê o mundo. É a forma lúdica, é a forma dela, né? De existir e de representar, de poder viver outros papéis, de entender essa vida adulta, né? Nas brincadeiras de faz de conta, nos jogos. E todos os conteúdos que estão presentes nas brincadeiras, né? Elas estão podendo ser experimentadas desta forma, né? Pelo Zoom, por enquanto, né? É claro que isso é passageiro. Mas, de qualquer forma, os professores estão se virando e criando, né? Criando situações interessantíssimas. Inclusive, que as crianças levantam, vão buscar umas espécies de gincanas. Ah, eles adoram, né? Tiram tudo do lugar dentro de casa. Aquela correria, né? Uma colher, uma bacia. Tem muitas coisas surgindo muito interessantes. Por exemplo, se a gente está no Zoom, com outras pessoas, né? A gente escolhe um par, por exemplo, eu e você. E eu vou te observar durante um tempo. E você vai me observar, né? Aí a gente apaga a janelinha. E aí eu vou transformar uma mínima coisa minha. Não vou acrescentar nada. Eu vou mudar um brinco. Eu vou daqui pra cá, né? Nós estamos só trabalhando daqui pra cá. Eu vou mudar uma coisinha. E você vai mudar uma coisinha. Daí a gente abre a janela e volta a observar. E tem que dizer o que aquela pessoa mudou. No seu caso, né? Você põe o cabelo pra frente. No meu caso, eu posso inverter meu óculos, né? Vamos tentar, Ana? Vamos tentar? Eu saio aqui pro ladinho, muda alguma coisa. Fio de cabelo e tal, muda mesmo. Mas agora não. Mas é uma coisa que você deve ter percebido. Então, mas eu tenho que te observar um pouquinho. Não vale, ó. Não vale mudar a posição. Porque a gente nunca consegue chegar. É uma coisa na gente, tá? Aham. Tá bom. Então, sai de cena. Vou sair de cena, hein? Ai, ai, ai. Será que a Ana vai descobrir? Já? Já, Ana? Ah, mas já? Meu Deus. Será que o pessoal dos comentários descobre? Ô, Érica, você pôs... Abaixa um pouquinho. Deixa eu ver seu cabelo. Abaixa um pouquinho. Você pô... Você mudou aqui o cabelo? Não. Não mexi no cabelo não, porque o cabelo já mexe mesmo, né? Ah, vamos lá, Ana. Não tá difícil, não. Você não tá... Você tava de óculos? Não, eu não uso óculos. Brinco! Ai, ai, ai. Gente, olha, brinco pra mim faz muita falta. Porque quando eu tô sem, eu sinto que eu tô nua. Desculpa ele falar assim. Mas quando eu saio, eu sei, eu sinto muita falta. Ah, deixa eu ver, né? Eu não descobri porque você tava com o cabelo cobrindo o brinco. Ah, então, verdade. E eu? Mudei o quê? Ai, tu já fez? Já? Ai, meu Deus, não vi. Não era pra ver mesmo. Eu vi que ela é muito rápida. Tipo, não sei. Porque eu reparei que se tava de óculos, tirar o óculos seria muito diferente. É. Eu vi que aqui tava botuado. Então, eu fiquei pensando assim, se ela desabotuar, eu vou ver. Mas não desabotuou o botão, né? Ou tem outro botão? Não tem, né? Não. Gente, vocês viram aí o que foi que tá dando no dor? É, eu fiz na frente do pessoal. Ah, mas às vezes nem eles viram. Porque você foi tão depressa que saiu. Ah, você saiu, eu... Porque ao mesmo tempo que você muda, eu também mudo. Já sei, já sei. Tu levantou a gola da camisa? É. Ah. Porque a gente faz, Erika, ao mesmo tempo. A gente fecha a janelinha, dá um segundo. Um troca, outro troca. Daí a gente vai se olhar, né? Legal. E dá pra fazer várias coisas, né? O criançado pode utilizar vários recursos. Não só, assim, de adereço que tá no próprio corpo. Mas se eles tiverem, sei lá, coisinhas nas mãos, né? E você tá de anel, né? Eu não tô. Dá pra usar tudo bem. Desde que você esteja aparecendo a mão, né? Então, aparecendo a minha mão, eu podia tirar o anel. E depois eu tenho que pôr a minha mão aqui de volta. Não adianta fazer alguma coisa aqui embaixo que as pessoas não vejam, né? É, é verdade. Gente, olha, tem muita gente aqui na live com a gente da Turquia, não? Tô vendo várias bandeirinhas aqui da Turquia, é. E eu vou aproveitar esse gancho pra gente falar depois um pouquinho sobre brincadeiras, né? Do mundo todo, que eu sei que você conhece várias também. Mas você sabia que aqui na Rede Pedagógica, depois dos brasileiros, os nossos seguidores em maior número são da Turquia? Não, Érica, eu não sabia. E por que isso? Bem, eles são bastante engajados nas redes sociais. E gostam muito de assuntos relacionados à educação. Lá na Turquia, segundo uma pesquisa que eu fiz rapidamente, tá, gente? Não de forma aprofundada, eles gastam até 22% do orçamento nacional. O que seria aqui o nosso orçamento, né? Anual, por exemplo. Eles gastam 22% em educação, investem bastante. E o pessoal tá bastante engajado também nessa questão do online, ideias de atividades que possam ser feitas remotamente. E eles gostam muito de seguir as páginas do Brasil, páginas americanas, principalmente sul-americanas, onde eles podem coletar diversas ideias. Tá vendo aí como que as nossas ideias e as nossas brincadeiras podem ir longe com a ajuda da internet? Então, tô vendo várias bandeirinhas aqui. Infelizmente, né? Eu não falo turco. Mas vou cumprimentá-los também aqui em inglês. Estão muito bem-vindos aqui. São muito queridos. Às vezes, eles até comentam na página. A gente tem o cuidado de traduzir o comentário e responder. Eles mandam directs também. Mandam fotos. Na Turquia, muitas mulheres, por causa do islã, elas usam o... Burka. Burka. Fala, o lixo, né? É rejado. Burka? O pessoal vai ver os comentários e me ajuda. É parecido com a burka, né? Porque a burka é mais... Ah, parecido. Turquia. Ah, meu Deus. Turquia. Então... Hi, people from Turquia. Welcome to Rede Pedagógica. É, porque a burka é mais completa. Aquela vestimenta única, toda escura, né? Que mostra os olhos. E lá na Turquia, algumas mulheres não usam lenço. Mas muitas, né? Da religião do islã, usam... Acho que é hijab. Que é só o adereço de cima. Usam mangas compridas e usam lenço assim. Então, eles estão sempre aqui com a gente. E aí, Ana, me conta. Brincadeiras, assim, de longe, de longe, que a gente pode aprender. Fala pra mim um pouco sobre isso. Como que é aprender brincadeiras de outro lugar? É muito diferente, às vezes? Você diz que tem algumas que são bem parecidas. E eu... Tem muitas, muito... Muitas, muito parecidas, né? Com pequenas diferenças. E o interessante é que fala em outra língua, né? Que também eu acho muito bacana os alunos aprenderem. Por exemplo, Corre Cutile, né? Corre Lago Araca. É uma outra musiquinha. Então, a pessoa aprende, né? Mas, nesse livro aqui que eu tô... Não sei se o pessoal vê ao contrário ou não. Sim, vê ao contrário. Você tá vendo ao contrário? Ah, tá. Então, esse livro que eu usei muito no meu curso, Brincadeiras pra Tirar o Bombom da Carteira, tem... Tem 160 brincadeiras, né? E um terço são brincadeiras estrangeiras ou mais. A gente, por fazer uma coletânea de brincadeiras, são brincadeiras menos conhecidas, né? Que se brincam em outros lugares. E quando eram conhecidas, a gente procurou... Que sejam possíveis as crianças, pelo menos, aprenderem alguma palavrinha, né? Contar até 10 de italiano, né? Ou cantar uma parlendinha em outra língua, enfim, né? Mas eu tenho falado muito isso com meus alunos, né? Como é importante pra criança, ela entrar em contato com outras culturas. A criança, por natureza, é muito autocentrada, né? Muito... É a fase dela, né? De ser muito egocêntrica, né? Muito natural, né? Isso aí não há mal nenhum nisso. É a formação da criança. Eu acho que eu congelei. Você tá me ouvindo, Érica? Eu tô te ouvindo. Já já fiz tudo agora. Com esse calor... Esse exercício da... Esse exercício da alteridade, de você poder... Ver o outro, respeitar o outro, né? Sair um pouco do seu próprio umbiguinho. Entender que há o outro... Isso vai acontecer. Na própria relação entre as crianças, evidentemente, Mas eu tô falando dessa alteridade em relação aos países. Então, ao ensinar uma brincadeira... Dependendo da idade, da situação, você pode... E os jovens é... Como as outras crianças brincam como as outras crianças... Quem são essas crianças, né? Quais são os hábitos... Então, por exemplo, lá no curso, né? Da BNCC das Brincadeiras, eu ensino uma brincadeira chinesa. Que é o Ruia! 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 Tem uns gestos. Eu até brinquei aqui uma vez. Foi! Foi! Você é o coitidado, não lembro. É. Essa é a brincadeira na China. E daí eu encontrei uma entrevista de uma garota chinesa. Deu muito tempo lá. E é uma entrevista linda, porque ela vai respondendo às perguntas do Brasil. E as crianças vão fazendo muito do interesse delas, né? Ah, o que as crianças comem? Como elas vão para a escola? Tem lição de casa? Tem castigo? Tem vã? Tem umas perguntas assim. Mas que são de interesse delas, né? Então, é muito interessante você ter essa oportunidade de conhecer uma brincadeira e, ao mesmo tempo, você fazer esse percurso de investigar um pouco. Por exemplo, brincadeiras africanas. Eu acabei de ensinar no meu curso quatro brincadeiras africanas. Nesse curso da BMCC, você pode ir... Primeiro, eu quero dizer assim. Você pode só brincar. A brincadeira é completa. A brincadeira tem sentido nela mesmo. Que é o sentido de divertir, né? Você brinca e não precisa fazer mais... Caso, né? Então, por exemplo, essas brincadeiras africanas, muitos jovens e crianças acham que a África é um país. A África é uma coisa só. E a gente sabe que não é, evidentemente. Mas, olha, até aluno meu, adulto, quando eu pedi um país com a letra A, a pessoa falou África, né? Eu fiquei assim, poxa, estudante de pedagogia, né? Então, a gente pode localizar essas brincadeiras. Então, tem uma brincadeira do Congo, uma da Tanzânia, uma da Nigéria, uma de Moçambique. Não custa abrir o mapa da África e localizar esses países, né? Entender que são lugares diferentes, que são costumes diferentes, que são línguas diferentes, né? E aí, como que se vestem as crianças desse lugar, né? E como... Isso é muito bacana, Érica, porque isso é um exercício, né? Da alteridade, o mínimo, assim, né? Para você perceber que tem outras nações e tem crianças como você lá, né? Nesses lugares. Então, eu acho... É, muito importante. Além do que, sabe? Tem uma coisa bacana, que a criança aprende um pouquinho, uma língua, né? Contar até três em italiano, contar um pedacinho de uma música e tal. E quando ela volta para casa, ela vai contar para os pais, ela acha que ela aprendeu aquela língua. Olha, eu sei falar espanhol, né? Eu sei falar inglês, eu sei falar não sei o quê. Só porque aprendeu um pedacinho, né? Dá a sensação de que ela dorme na língua. Que é muito bonitinho isso, né? É muito curioso, porque entra em contato real com a língua, né? E como diz uma linguista, a Antonieta Megali, brincadeira não tem língua, né? As crianças se viram perfeitamente na brincadeira. Por isso que a brincadeira é uma linguagem, né? Se você colocar aqui, como lá no Singularidades, a gente atende sírios, refugiados. Então, tem alguns alunos nossos que dão aula para os pais, só que os pais levam os filhos. Legal. E esses filhos se encontram com os filhos dos nossos alunos, né? Que são brasileirinhos. E as crianças brincam o tempo inteiro. Até de brincadeiras com regras. Ou seja, pouco importa a língua. A criança não está prestando atenção na sua explicação. É brincar. E logo ele... E as crianças se entendem muito, com muito mais facilidade do que um adulto tentando explicar por mímica, brinca, né? Isso é uma regra. A criança não quer saber disso. Ela quer ir para a brincadeira. Então, é assim, como a língua, ela trava nós. Mesmo quando a gente domina um pouco o idioma, quando a gente vai falar que é native do local, dá aquela travada. Aí, meu Deus, eu vou errar e eu não sei usar o velho. Verdade. Verdade. Agora, criança não tem isso. É isso aí. Vira aqui, né? Eu fui fazer um cumprimento para o pessoal. Fui fazer um cumprimento aqui para o pessoal da Forquia. Aí, lógico, já estou em inglês. Continuo estudando. Não sou assim. Ai, nossa. Como ela é fluente. Mas só de saber que você vai ter que falar. As pessoas estão te ouvindo. Ai, meu Deus, travei. Errei. Gaguejei. E a criança não, né? Ela está pronta para o abraço. Ela está pronta para tudo. Como você disse, né? O brincar é uma linguagem universal. E pode ser aí realmente um elemento, né? De aproximação das nossas crianças de outras culturas. Isso é muito interessante. A criança, ela vai aprender sobre outros países, outros povos, culturas, né? Só com essa questão de identidade e etc. Ela pode aprender muitos conteúdos brincando. Mas lembrem-se do que a Ana disse aqui. Que a brincadeira em si, ela é suficiente, né? A brincadeira, ela é autossuficiente. Ela não precisa ensinar nada. A brincadeira é um... É um... Por si só, completa, né? E faz parte da vida e da formação da criança. E a gente aprendeu isso, né? Aqui na terceira semana Rede Pedagógica. Não apenas com a professora Ana Tati, Mas com outros especialistas, mestres e doutores que estiveram conosco. A brincadeira, ela pode e ela deve ser utilizada para ensinar muitas coisas. Mas ela, sozinha, já dá seu recado, não é verdade, Ana? E faz parte do nosso desenvolvimento. Até a vida adulta. Até a terceira idade, né, gente? Até a gente morrer, né? Vamos brincar. É isso mesmo. E essa... E além da gente... Só vou pegar o começo da sua fala. Além da gente aprender brincadeiras de outros países, aqui no nosso próprio Brasil, ele é grande, né? Que também você aprender brincadeiras, né? Lá da região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Às vezes muda, né? Muda alguma coisa e muda o sotaque. Não só o sotaque paulista. Não é isso. Às vezes muda algumas frases que são regionais, né? Algumas... Não é só frases. Dizeres, né? Me fugiu a palavra aqui. Mas, por exemplo, só para te dar um exemplo. Tem uma brincadeira com o alfabeto. Tinha uma brincadeira para guardar o alfabeto, né? E é uma delícia, né? A gente brinca em grupos. E daí, eu tinha uma aluna baiana. E ela tinha dificuldade em falar o alfabeto, como a gente fala. ABCD, FGH, né? E assim vai. Ela falou, na Bahia, não é assim o alfabeto. Aí eu falei, como assim não é assim, né? Porque a gente acha que no Brasil... É Brasil... Ela falou, não. A gente não fala o alfabeto lá. Assim. A gente fala ABCD, FGG... Bom, e aí ia, né? Um negócio complicado. Aí o que eu fiz? Em vez de eu ficar corrigindo a menina que veio da Bahia e que aprendeu dessa forma, o que a gente fez foi ela ensinar a forma como ela aprendeu o alfabeto para a gente. Isso é um respeito, né? Um respeito pela cultura dela, né? Aí a gente vai lá... O Luiz Gonzaga tem uma música do abecedário. É o ABCD, a letra G, a letra G... Bom, eu não vou lembrar agora, mas o Luiz Gonzaga fala exatamente o abecedário, só que numa música dele, exatamente como ela falou, né? E depois eu lembrei também de uma pessoa que trabalhou em casa que também falava o alfabeto dessa forma. Quer dizer, você respeitar... Não me interessa se isso está na norma. Não me interessa isso. O que me interessa é aprender o dicionário, aquele vocabulário, né? O abecedário que veio desta aluna de pedagogia, mas que poderia ter vindo de uma criança. É um respeito. E não você cortar. Imagina, menina! Não é assim? Está fazendo tudo errado, né? Puxa, a gente vê tanto na BMCC, em tudo quanto é documento, respeitar o outro, respeitar a cultura do outro. Na hora H, nesses detalhes, isso não é respeitado. Então, a gente tem que prestar um pouco atenção no que a gente lê e no que a gente faz. Show de bola! Certíssima, Ana! Estou adorando essa nossa conversa aqui. Muito bom poder falar com você. O pessoal também está curtindo super aqui nos comentários. Eu pude acompanhar. Muitos comentários aqui de aprovação. O pessoal gostou da brincadeira que você ensinou aqui, né? De a gente tirar um elemento. Algo simples, né, Ana? Aqui na rede, a gente fala assim, que para ser legal, não precisa ser complicado. Que o simples funciona, que o simples agrada, né? Então, assim, para a criança também. Para nós, adultos, uma coisa simples nos faz rir, né? Então, por que não a gente utilizar aí da simplicidade? Eu até postei recentemente aqui na rede uma frase que gosto muito, que é do Leonardo, né? Da Vinci. Que ele... A simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, depois da gente complexificar, nós terminaremos no muito simples, né? E essa frase, ela traz muitos ensinamentos. Então, você, professor, Professor, não precisa se preocupar em fazer uma engenharia muito grande para colocar a criançada para brincar, né? Na verdade, talvez o professor nem precise fazer nada. Porque as crianças, espontaneamente, elas brincam, né? Elas inventam, elas modificam, elas aprendem. O professor, ele é um mediador. Mas se você, professor, quiser ampliar o seu repertório, conhecer novas brincadeiras para ensinar para os seus alunos, dou uma super dica para vocês. que é fazer parte aí do curso da professora Ana Pati, que, como ela disse, se chama, olha só que legal o nome, ABNCC das Brincadeiras. Ele está disponível na plataforma de cursos online da rede pedagógica, aquela que eu falei para vocês a respeito antes da Ana entrar aqui na live. Vocês podem ir lá na plataforma em www.rped.com.br. Se inscrevam no curso. Vocês podem fazer duas aulas com a professora Ana gratuitamente, sem compromisso, para você conhecer a metodologia, né? Para você conhecer um pouco mais sobre a Ana Tati também. Tem a apresentação dela lá no curso. Tem a estrutura do curso, né? Com a temática de todas as aulas. E aí, se você se interessar, se você puder investir na sua formação continuada, o curso está à venda na plataforma da rede, não é caro, e você pode parcelar sem juros no cartão. Se você tiver alguma dificuldade para se matricular, entre em contato com a rede pedagógica, por direct no Instagram, pode entrar em contato com a gente também, no WhatsApp. A gente tem atendimento comercial para auxiliar vocês. É um curso de 60 horas, gente, mas olha, lá a hora passa depressa, porque a gente está brincando, mas parece que é muito mais de 60 horas também, porque é tão divertido e é tanta coisa que a gente aprende, né? Que, assim, eu acho que vale super a pena o professor investir nesse tipo de formação continuada, porque é aquilo que você falou, né, Ana? O professor, ele pode resgatar do que ele sabe, até da própria história, né? Da infância dele, brincadeiras. Ele pode aprender com as crianças, mas ele também não pode ficar parado no tempo. Ele tem que ampliar o repertório dele, né? Por meio da leitura, por meio da pesquisa, por meio da formação continuada. Isso não é importante, Ana? Sim, claro. Para não ficar na mesmice, né? A mesmice é uma coisa chata. É. E a brincadeira na escola, ela tem um papel muito importante, né? Uma coisa é a criança brincar espontaneamente na casa dela. Na escola também, evidentemente. Esse curso, ele não disputa o momento da brincadeira espontânea, né? Que as crianças estão brincando, principalmente dos faz de conta, que são tão importantes, que não é necessário que o adulto ensine. Isso a criança brinca. O adulto tem que estar lá observando, né? Ele está na escola. Não é hora de dar uma volta, é hora de ficar lá, vendo as crianças, conhecendo as crianças, entendendo o que elas estão conversando ali, né? E oferecendo uma coisa ou outra para complementar a brincadeira. Isso no caso do faz de conta. O curso, ele aborda brincadeiras com regras. Brincadeiras serem feitas em grupos com regras, né? Pode ser de ganhar, de perder. Mas elas, eu acho que todas as brincadeiras são cooperativas. Por quê? Porque você tem que ter uma relação e um combinado com os seus colegas. Se todos têm que estar de acordo, inclusive com a regra, para que a brincadeira funcione. Todos têm que ter essa cooperação, né? Para que a brincadeira aconteça. Se alguém não entende ou não quer fazer desse jeito, muda as regras, conversa e tal. Mas, enfim, na hora de brincar, né? Com essas brincadeiras, as regras têm que estar muito claras e quem quiser sair fora e tal é aquele que a gente considera... A gente não, né? Nós, quando crianças... O café com leite, né? Aquele que... Não, gente, se aí ele é pequenininho, ele não está entendendo, não está valendo, né? E não. E as crianças querem aprender, elas querem desafios, né? Elas querem, na verdade, na competição, elas querem... É um desafio delas para elas mesmas. Sabe? Isso não é ruim, né? A criança quer se superar. Eu perdi dessa vez, mas da próxima vez eu vou me superar. A gente pode fazer essa leitura em vez de fazer uma leitura eu quero ganhar do outro. Não. Eu quero ganhar de mim mesmo. Eu quero ir melhor, né? Então, eu sempre dou muita ênfase nessa parte da... Ai, competição, competição... Não é competição. São desafios que são propostos em qualquer brincadeira. Você pegar um esconde-esconde, você pegar uma brincadeira clássica, tem um desafio lá, né? E não é... Eu não estou querendo ganhar de todo mundo, mas eu estou querendo que a minha estratégia seja boa, né? Eu quero ser a primeira a bater lá. Então, o que eu posso fazer? Ah, eu já sei, né? Eu vou ficar perto do pico. Sei lá, essas estratégias, as crianças criam elas sozinhas, né? Ou vendo os outros. Isso está na brincadeira. Regras são coisas... São parte da educação da criança, né? Eu e você, nós temos um combinado. Isso é uma regra, né? Não precisa ser rígido, mas nós temos combinados. E depois, quando nós somos adultos, nós vamos respeitar regras, sim. Quando o farol estiver vermelho, eu não vou passar. A não ser que eu seja um transgredor. Transgressor. Né? Então, todas essas questões que estão presentes na brincadeira, por isso que a brincadeira é completa nela mesma, né? Elas têm essas regras, têm leis, têm normas, elas têm componentes, por exemplo, sociais, né? As relações. Você, por exemplo, ensina uma brincadeira e vai brincar com as crianças, né? Tem criança que só ela quer aparecer. Tem criança muito tímida, que tem medo do jogo, né? Que você tem que estar junto. São comportamentos, assim, que a gente vem percebendo a criança como a malha inteira, né? No lúdico. Então, esses aspectos, por exemplo, sociais, aspectos de coordenação, aspectos cognitivos, físicos, motores, tudo isso está presente numa brincadeira. E por isso que é tão bacana você, professor, propor brincadeiras, né? Brincadeiras novas, né? Eu não vou trazer também para a escola músicas que estão na mídia, músicas, né? Desenhos que estão na mídia. Isso já está na mídia. Isso as crianças vão ver. Então, eu posso propor coisas diferentes, né? Gente, vamos aprender uma brincadeira nova. As brincadeiras que vão passando de geração em geração elas são maravilhosas. Mas são as mais conhecidas, né? Então, essa pesquisa toda que a gente fez aqui, esses quatro livros, né? Dessa coleção Brinco e Canto para os Pequenos, né? Desafios Musicais que vem com CD e DVD. Brincadeiras Cantadas de Caio de Lá, Festas e Danças Brasileiras. Essa coleção que eu fiz com a Maristela Loureiro são brincadeiras que têm a canção colada, né? São desconhecidas ou menos conhecidas. Aqui foi o mesmo critério. Eu não vou pôr aqui Passanel, nem vou pôr Amarelinha. Isso as pessoas já conhecem. Então, o professor ele vai ser muito querido e amado dos seus alunos se ele brincar junto, né? Se ele vai dar aula. Dentro da sala de aula, Érica, tem muitas brincadeiras que você não precisa sair, não precisa pedir permissão. Você abre uma rodinha ali, no mesmo lugar onde as crianças estão e você interrompe aquele ciclo conteudista e brinca. As crianças voltam de outro jeito. E eu não estou falando da educação infantil, que a brincadeira é garantida. É um eixo da BNCC. São as brincadeiras. Estou falando para as crianças que entram no ensino fundamental, muito pequenininhas. Mas também não estou só falando das crianças de seis anos. Estou falando de crianças de dez. Gente, são crianças. Olhem para essa. para esses alunos, para esses estudantes. Eles são crianças. Eles precisam brincar. Os jovens também. E eu, que sou adulta, também. Pronto, eu estou bem. Então, vamos brincar. Quer brincar? Ah, quer brincar? Olha aqui, por exemplo. Olha. Aqui é meu companheiro. Oh, gente. Que fofa. Você não conhecia. É um hipopótamo. Um hipopótamo. É um brinquedo de bebê? Oh, Érica, isso aqui é uma coleção. Um professor de música. Espera aí. Gente, eu amei esse hipopótamo. É, mas tem, é uma coleção. Cada bicho solta um som, você está vendo? Aham. Para ouvir? Aí tem, aí tem passarinho, tem, tem um monte de bichos e ele faz uma orquestra de animais. Então, ele vai, ele vai tocando e vai acompanhando a música. Adorei. Que graça. Vou ler de qualquer coisa aqui. Mas é genial, porque cada um tem um instrumento e aí ele vai fazendo arranjos. É muito engraçado de morrer de rir. e isso aqui, na verdade, é para cachorro. Viu, gente? Só que eu dei um para cachorro da subida. Os pets gostam de brincar, na verdade. Oi? Pets adoram brincar, né? É cachorro, então? É. Ele importa, né? Ele, ele traz, ele, ele, ele é o, é, nossa, o irá. O irá que trabalha com aqueles instrumentos de plástico, os, os blue walkers, né? E ele, ele importa, né? Esses bichinhos e faz loucuras com isso. É, é, é artista ser criativo, né? E a arte, a arte, a arte, a brincadeira, elas estão coladas, né? Elas estão, elas andam juntas, né? Porque também a arte é muito lúdica, né? Ela também expõe as, as subjetividades das crianças, assim como as brincadeiras, né? Elas possibilitam que as subjetividades venham a aflorar, né? Venham a aflorar. Bom demais, Manola, que bom que você veio brincar com a gente, né? Aqui na Rede Pedagógica hoje, falei pro pessoal, né? Aí, mês das crianças, vamos todos, né? Nos permitir aí brincar, brincar com a criançada, ensinar brincadeiras novas, né? Valorizar mesmo, como você disse, a infância, brincar aí com as crianças maiores, a gente se permitir também, se a gente tem pessoas com mais idade em casa, vamos brincar, né? Com nossos vovôs, vovós, com o pessoal aí da terceira idade, né? Acho que quando a gente tá na terceira idade, né, Ana? Eu falo pela observação, né? Mas a gente resgata muito disso da infância, né? Quem não conhece uma velhinha, uma velhinha brincalhão, né? Brincalhona. Porque não tem essa proximidade, é tão interessante, né? Essa proximidade da terceira idade com a infância, quase sempre relacionada as brincadeiras também, né? As histórias, né? A gente que os idosos também gostam tanto. Ana, falaram assim nos comentários. Você mudou de nome, Ana? Por quê? É Ana ou é Mara? Porque todo mundo aqui fala, gente, a Ana é Mara, a Ana é Mara, a Ana é Mara, a Ana é Mara. Já tá mudando de nome, gente. O pessoal tá aqui. Você sabe que eu vi o Ana Mara aí? Ah, então. Tá aqui, gente, a Ana é Mara, a Ana é Mara. Mas é porque, olha, muita gente tá participando aqui a primeira vez, eu contei pra eles, né? Todos os dias aqui, Ana, chegam mais de mil pessoas novas na rede pedagógica, né? Uau! A gente completou 700 mil aqui no Instagram esses dias. Então, assim, todos os dias a gente olha nas estatísticas, tem mil e poucos. Sempre tem mais mil e tantos aqui na rede. Então, tem muita gente que tá participando pela primeira vez. E tem muita gente que já é de casa mesmo, que já te conhece, que já tá fazendo o curso. E aí o pessoal fica brincando aqui nos comentários. Mas, olha, valeu demais. Que pena que a gente não tem toda noite pra ficar aqui brincando, pra ficar conversando. Mas adorei. Muito obrigada por se disponibilizar. Muito obrigada por vir brincar com a gente. por dividir aí do teu conhecimento, da sua experiência, né? E da sua alma aí brincalhona com a gente. Eu aproveito aqui pra repassar também os agradecimentos do pessoal aqui nos comentários. são muitos, muitos coraçõezinhos subindo aqui na tela também. E eu vou deixar pra você finalizar, pra você conversar com o pessoal, agradecer, quem sabe falar de mais uma brincadeira. Fica à vontade. Tá, eu queria só falar de um comentário que passou lá atrás de uma pessoa da Maria que falou eu aprendi o alfabeto dessa forma. Ah, legal. Um abraço. Eu queria dizer aqui que nós estamos na semana do Dia da Criança, mas Dia da Criança é todo dia. Todo dia, né? Então, não tem problema comemorar o Dia da Criança, mas não é o Dia do Comércio. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa sentar com o filho e brincar. A gente precisa despender alguns momentos da nossa vida pra sentar com o nosso filho sem celular na mão, né? Ele tá pedindo aqui pra você ah, tá bom, tá bom, tá bom. Não tá bom, não. Ele quer um minuto de atenção, né? Dez minutos que você role no chão com ele faz uma grande diferença. Tô falando de filho e tô falando de aluno também. Enxergar essas crianças. É todo dia, né? Brincar todo dia. E cuidado com essa festa muito excessiva do comércio, né? Eu não participo disso. Eu prefiro construir um brinquedo com o meu filho, sabe? Se o caso um filho da... Eu não sei. Eu não compactuo com o dia das mães. É dia da mãe é todo dia também, né? dia do índio, então. Nossa senhora. Dia de índio. Essa nação que não respeita indígena, né? Então, vamos às nossas crianças e vamos brincar já com elas! Ah, muito bom! Uma vez, quem sabe eu trago várias brincadeiras do Zoom. Combinado, é! São muito, muito legais. Brincadeiras que a gente pode trazer na telinha. Vamos combinar, sim. É! Com certeza, o pessoal aqui vai curtir bastante. Vai curtir bastante. Excelente mensagem também que você tá deixando aí pro dia das crianças. Os professores estão preocupados, né? Ah, será que eu tenho que fazer um presentinho pro meu aluno, né? Será que eu tenho que fazer uma lembrancinha? Aqui na rede, a gente até publica várias sugestões de créditos, trabalhinhos que vocês podem fazer, gente. Mas, mais importante do que a lembrancinha que você vai entregar pro seu aluno no dia das crianças são, de fato, as lembranças que você vai deixar pro seu aluno, né? Sendo um bom professor, sendo um professor bacana, que brinca, né? Que se coloca no lugar do aluno, né? Que sabe que o aluno é o protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Então, quer deixar, quer dar uma lembrancinha super especial pro seu aluno? Então, é com o seu tempo, com o seu capricho, investindo aí na sua formação continuada, vem estudar com a gente, vem fazer o curso da Ana Tati, aprender muitas brincadeiras, né? Pra que você seja, de fato, um professor memorável. Deixar aí memórias afetivas de grande valor pras nossas crianças. Obrigada, Ana. Sensacional! Um beijo! Um beijo! Beijo! Adorei! Beijo pra todos! Tem gente pedindo aí a aula de brincadeiras do Zoom. Vamos marcar um dia, pra vocês, fiquem ligados aqui na rede e tchau, tchau, pessoal! Tchau! Tchau, gente! Boa noite! Um beijo, Erika! Um beijo no Edivaldo, tá bom? Beijo! Obrigada! Imagina! E aí, gente? Vocês gostaram? Ai, adorei, né, gente? A Ana realmente, como vocês mesmos disseram aqui nos comentários, a Ana é mara, maravilhosa. Com ela, nós já aprendemos muitas brincadeiras aqui. A gente tem muita live gravada com a Ana Tati. Se você gostou dessa, quer assistir as anteriores, confere lá no YouTube da Rede Pedagógica, tá? Se você chegou depois também, não se preocupa. Todo o conteúdo da Rede Pedagógica fica gravadinho e vocês podem acessar gratuitamente, tá? Lá no YouTube é super fácil de encontrar. As nossas lives, elas ficam aqui no IGTV do Instagram também, mas lá no YouTube, o visual é diferente, super que facilita você encontrar aquela live que você quer assistir, tá? Essa live vai ser gravada também, vai aparecer aqui no feed, inclusive eu vou fazer um convite para que você deixe um comentário. Se você participou dessa live, deixa um comentário lá no feed, por favor, tá? A sua opinião, seu feedback é muito importante para nós. Daqui a pouco o arquivo vai aparecer aí na sua timeline. Se você quiser conhecer outras transmissões que nós fizemos com a professora Ana Tati, uma mais divertida que a outra, é só conferir no YouTube da Rede Pedagógica. E quando você acessar o nosso canal, não deixa de se inscrever, se inscreva no canal da Rede Pedagógica, clica lá no sininho, ativa as notificações para você ficar por dentro do nosso conteúdo, para você não ficar de fora da Brincadeira. E na plataforma RPAD, como eu disse, está disponível o curso ABNCC das Brincadeiras com a Ana Tati. Você pode se matricular agora mesmo. E, gente, olha, para encerrar, mas eu vou encerrar e daqui a pouco eu vou voltar para falar do sorteio, tá? Eu vou encerrar para eu beber uma água. Está super quente, né? E eu já estou ficando rouca. Olha só, você não pode deixar também de se inscrever na quarta semana na Rede Pedagógica, porque já está chegando, vai ser esse mês. Dia 24 de outubro começa a nossa formação em Educação Digital. Formação 100% gratuita com certificado gratuito 0800, hein, gente? De 120 horas. Você quer fazer uma formação continuada de qualidade gratuitamente sobre Educação Digital? Vamos conversar sobre educação à distância, ensino híbrido, aulas remotas. Vamos conversar sobre metodologias de aprendizagem. Vamos conversar sobre recursos e ferramentas tecnológicas. Está na Rede Pedagógica, você pode se inscrever, gente. O caminho mais fácil para se inscrever nessa semana é o portal da rede, tá? www.redepedagogica.com.br Esse é fácil, não tem como você esquecer. www.redepedagogica.com.br Quarta semana, Rede Pedagógica e Educação Digital do dia 24 de outubro, que vai ser um sábado, às 19 horas começa. Aí vai ser show! Da última formação participaram mais de 125 mil pessoas. E agora a gente quer bater esse recorde também. Então se você não se inscreveu, se inscreva agora mesmo e não deixa de pegar o link também e compartilhar com seus amigos para que todos possam participar desse momento. Se você nunca participou, você vai ver o que é, o que é fazer. Vou chamar de curso online, né, gente? Mas é mais do que isso, é uma formação mesmo, completa. Você vai participar da melhor formação continuada da sua vida. É muito legal. É muito divertido. Vocês vão ver que mesmo à distância a gente pode se conectar e de forma sobrenatural a gente se diverte, a gente ri demais. É a semana inteira. Muito bom mesmo. Não deixa de se inscrever. Já, já eu vou voltar para falar sobre o sorteio que a gente vai ter amanhã de 14 ganhadores em comemoração aos 700 cada rede. Fica aí, não vai embora não. Aproveita o intervalo para beber uma água assim como eu. Está calor, então você precisa se hidratar, hidrate-se e volta daqui a pouquinho. Aproveita para ver as publicações que a gente tem no feed, deixar seu like, seu comentário e a sua opinião. Porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.